Olá meus amigos espectadores do canal da Frucafé no YouTube. Novamente estamos aqui iniciando o ano 2024. Você já deve ter visto o primeiro vídeo que foi agora ao ar no dia 4, explicando como que você pode aproveitar melhor as redes sociais, toda a plataforma Frucafé, desde a compra da muda até os ensinamentos, o curso, as plantas online. E eu quero hoje e também nas próximas semanas fazer com você gravar alguns vídeos e mostrar para você alguns vídeos mais básicos. Porque quando você for plantar um pomar tem umas coisas que norteiam a tecnologia que vai fazer você ter sucesso ou não. Então nós vamos falar de porta enxerto, nós vamos falar de escolha de copas, nós vamos falar por exemplo como é que produz uma multiqualidade, nós vamos falar de alguns conceitos também de adubação e pulverização para que você realmente entenda os outros vídeos que virão os seguintes. Eu prometi no dia 4 que nós iríamos fazer vídeos mais técnicos, mais rápidos e mais objetivos. Rápido eu não sei, eu falo rápido e mesmo assim as vezes os vídeos duram, mas eu gostaria que os vídeos fossem gostosos de assistir, que você quanto mais visse, mais você aprenderia. E faça isso, realmente. Então hoje eu vou falar por que você vai comprar uma muda enxertada e o por que escolher o porta enxerto, o cavalo certo para enxertar a sua fruta. E na hora de você comprar, eu não vou entrar especificamente no citrus ou na goiaba ou na manga e assim por diante, porque isso nós vamos fazendo vídeo depois, subsequentemente, com essas informações mais específicas. Hoje eu vou falar da importância, porque tem muita gente inventando moda aí no YouTube, ensinando a fazer muita coisa errada. E aqui não, o nosso canal ele é técnico, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser verdadeiro. Ele tem que dar informação realmente como ela tem que ser dada, para que você tenha sucesso. Então, antes de eu entrar no assunto, eu sempre vou falar da nossa plataforma. A primeira coisa, as duas coisas aqui no canal, que às vezes você não aproveita, você não estuda, eu quero chamar vocês para estudarem mais comigo esse ano. Porque eu tenho centenas de depoimentos aqui no YouTube, lá no Instagram, e também agora no curso Seu Pomar, que é o nosso curso lá na plataforma Hotmart, de pessoas que estavam para abandonar o sítio. E depois que começou a nos acompanhar, graças a Deus, muitas bênçãos têm recebido aí de vocês, é o que empurra a gente a fazer. Porque o canal não é um negócio para dar dinheiro, o canal ele se paga, né? Dá um dinheirinho, a gente paga o pessoal da edição, e o canal está aí para dar informação. Esse é o nosso objetivo inicial, porque a Frucafé, a minha empresa, vive de vendemudas. Então, a gente dá informação para que você se anime a cuidar do seu pomar, que você já tem, ou quem sabe, plantar um pomar novo. Então, é muito importante que você realmente entre aqui na plataforma Frucafé. Aqui no YouTube você tem ferramentas espetaculares. Além do vídeo, você às vezes quer saber mais. Então, aqui na descrição, sempre tem todos os contatos. Com quem a gente grava, localização onde a gente grava, tem documentos para você baixar. Por exemplo, nesse vídeo de hoje, eu vou pegar a minha tabela de preço da Frucafé, e isso vai vir muito mais detalhado no novo site agora em março, onde vai estar quais as plantas que eu faço por semente, quais as frutíferas que eu faço por clonal, por estaquia, e quais as frutíferas que eu faço por enxertia. Eu não vou escrever o enxerto, depois nós vamos trabalhando isso mais adiante. Mas você vai poder baixar essa planilha, porque mesmo que você não compre uma muda da Frucafé ou das plantas online, você vai comprar no outro viveiro, você vai poder saber. Espera aí, essa muda de laranja Bahia é de enxerto ou alguém inventou moda e fez ela de destaque? Se fez destaque, esquece. Então, a importância de você aprender. E aqui então tem, às vezes, o contato que a gente grava, esses documentos para você baixar em PDF. Se você não conseguir baixar, você vai clicar, o e-mail vem de volta para a Frucafé e o nosso pessoal libera para você o documento. Outra coisa importante estão os contatos da Frucafé. Se você quer fazer uma roça em qualquer lugar do Brasil, a Frucafé está organizando, durante o ano, algumas cargas, algumas rotas no Brasil. Por exemplo, em 2023 a gente fez Mato Grosso do Sul, Brasília, e nesse momento agora, nesse início de janeiro, nós estamos descarregando uma carga em toda a Transamazônica. Nós começamos em Xinguara e vamos terminar em Uruará. Toda não, né? Até na metade da Transamazônica, lá no Pará. Então, essas cargas vão com seguro. Então, você tem que entrar em contato aqui para ver se tem alguma carga para a sua região ou se tem outro cliente que já comprou, você é de Ceará. Às vezes, nós já temos um cliente que comprou, você entrou em contato aqui, o cara comprou o Biomu de Goiá, você está comprando sempre. Vai junto, frete um só, né? Embora. Claro que uma e duas mudas você vai comprar nas plantas online. Quando você quiser fazer um pomado doméstico, está aqui, ó, asplantalonline.com.br, você vai comprar. Agora, tem aqui no canal também as playlists. Gente, as playlists são fantásticas. Por exemplo, estou aqui agora, nesse momento, no meio do meu campo de porta-enxerto de citros. Mas se você olhar a playlist de limão, a playlist de tangerina e a playlist de laranja, de vídeos, você já vai ficar, assim, cobra criada. Eu já falei de forma direta e indireta desse assunto que nós vamos lhe dar hoje e nós vamos falar depois com mais detalhes. Até a questão de cores que a gente usa para identificar os cavalos e tudo. Mas veja bem, se você entrar aqui na playlist, você vai passar aí uma semana, um final de semana vendo vídeo. Por exemplo, só de goiaba tem mais, acho que quase 50. Só de abacate tem quase 20. Só de uva tem mais de 20, né? Do plantio da uva até o vinho. Aí, laranja, limão, tangerina. Quer dizer, frutas especiais e exóticas que nós temos também em playlist. Tem playlist também que fala de safes. Tem playlist que fala, por exemplo, de como produzir fruta e preservar o meio ambiente, preservar a água. Nós temos muitos vídeos. São mais de 320 vídeos à disposição aí para você olhar. Agora, se você quer sentar na frente do seu televisor, na frente aí, pegar seu celular e fazer um estudo detalhado, muito detalhado, assim, compacto, sobre como implantar um pomar e como colher fruta o ano todo, porque toda semana você vai no seu sítio e tem fruta para colher, pode, é possível. Aí você vai adquirir o nosso curso Seu Pomar, que está lá na plataforma, lro.com.br. Aí sim, você vai ver isso tudo de uma vez. Aí você, já logo, o curso é barato, você pode comprar parcelado, tem sete dias de garantia, não gostou, devolve dinheiro, não tem problema. O importante é que você realmente queira estudar. Porque se você juntar as informações que nós repassamos em documentos, que está no Google Drive, que está aí para você baixar nos vídeos, ou nos vídeos do YouTube e fazer o nosso curso lá na plataforma, cara, eu duvido se você não vir um especialista em fruta, entendeu? Bom, chamo você então para esse 2024, para a gente ser diferente, a gente fazer algo melhor, né? Parar de fazer pergunta no meio do vídeo. Vai ver o vídeo todo primeiro, depois você pergunta. Porque se você fizer comentário bobo, querer criticar um produtor que eu entrevisto, ah, esse produtor falou baixo, ele não sabe o que está falando aqui, você vai ser deletado do canal. Não tem volta, eu vou deletar você do canal. O canal não foi feito para ficar brincando. Agora, se você quiser fazer um comentário técnico, fazer uma pergunta técnica, uma sugestão para que a gente melhore, está aceita, nós vamos discutir isso aí. Agora não venha com gracinha e conversa negativa que nós vamos deletar. Eu deleto você do canal, você só consegue entrar com outro e-mail depois. Porque o canal não é para isso, não é para ficar com brincadeira e nem ficar criticando pessoas. Aliás, esse 2024 nós vamos viver um ano feliz, sempre transbordando coisas positivas. Olha só, em 2004, olha como é que o tempo passa, né? Já estamos 20 anos agora, vai fazer agora, em abril. Eu fui na Embrapa, de Cruz das Almas, lá quase em Salvador. Lá encontrei o doutor Orlando Passos. O doutor Orlando já está bem, com bastante idade, é uma pessoa espetacular. Ele me atendeu lá pessoalmente, né? E eu fui reclamar para ele que roças de laranja, de limão nossa, principalmente de limão, estava morrendo porque o cavalo era o tal do limão cravo. Ou limão capeta, limão rosa, não sei como é que você chama na sua região. Alguns chamam de galego também, mas limão cravo. Aquele vermelho. Ele falou, ah Eli, não é possível trabalhar com frutíferas, em solos pesados, irrigados, tabuleiro, coisa assim, lugar que vem, talvez chove, fica um pouco encharcado, com limão cravo. Você precisa trabalhar com outras cultivares de porta enxerto. Olha que interessante. E aí, eu falei, o que o senhor tem aí? Então eu trouxe uma coleção, ela está toda aqui. Eu trouxe sete materiais. Eu trouxe o próprio limão cravo, da Embrapa, que já era um pouco melhor. Mas hoje eu não trabalho praticamente com ele mais. Aí eu trouxe o citromelo suíngulo, que já era um porta enxerto. Que já era conhecido. Aí eu trouxe o cleópta, trouxe a sunc tropical, que era um híbrido novo. E eu trouxe o Riverside, o índio e o San Diego. Olha só que espetacular. Eu vou fazer um vídeo explicando cada um deles e qual copa combina com cada um deles. Então é importante, nós já falamos em alguns vídeos sobre isso, é importante você ficar ligado aí, que eu vou trazer isso. E vou trazer, inclusive, uma identificação por cor que a gente tem aqui. Mas olha só, quando eu fui plantar, essas copas aqui não são laranjas. Elas já estão com quase 16 anos. Esse aqui, por exemplo, é o Riverside. Esse aqui é o citromelo. Ali do lado está o Índio, ali do lado está o San Diego, está a Cleópta. Então veja bem. Quando eu fui plantar aqui, eu fiquei pensando, tudo é porta enxerto. E eu tinha enxertado aqui, plantado aqui em 2001, 2002, desculpa, uma coleção desses porta enxerto enxertado no cravo. Morreu tudo. Ou seja, o porta enxerto resistente, enxertado num porta enxerto fraco, não vinga. E aí, então eu pensei, e eu quero que você entenda, o que é porta enxerto? Muitos também chamam de cavalo. Aí, a explicação. Por que cavalo? Vamos aqui. Por que cavalo? Isso aqui é a copa do citromelo. Esse aqui é o Riverside. Está vendo? Aqui foi a enxertia. Então já está com 17 anos que foi feito esse enxerto, 16 que foi plantado aqui no campo. Não morreu nenhuma planta até agora. O citromelo combina com o Riverside? Eu nem sabia. Esse trem produz o ano todo de semente. O citromelo swing é o que mais produz semente o ano todo. Aí você vem aqui, vocês estão vendo que a copa está mais grossa do que a base? Ou seja, o cavalo está fornecendo tanta comida aqui no citromelo, que olha aqui, tem um degrau contrário. Em cima está mais grosso que a base. Aí se você vem aqui, olha que interessante. Aqui é Riverside enxertado no Riverside. Esse pozinho danado aqui. Aqui. Você não vê praticamente o enxerto. Está aqui. Está até aqui o arame da etiqueta ainda. Arame de cobre. De 20 anos. De 16 anos. Olha aqui. Não vê. Por que? Porque esse é Riverside. Esse é Riverside. Aí eu venho um pouquinho mais para cá. Eu tenho aqui, olha. O San Diego. Que é bem parecido. Com o Riverside. Olha. Já deu um pouquinho de diferença. O Riverside está um pouquinho mais grosso. Ele é um pouquinho mais fino em cima. E se você pegar uma laranja. Bahia, por exemplo. Enxertada num citromelo swing. Você vai ver o citromelo gordinho assim. E a laranja fininha. Vamos lá. Então, o que é um porta-enxerto? Vamos voltar à palavra cavalo. Por que o homem domesticou o cavalo? Por que ele domesticou os equinos para poder usar? Um equino, um cavalo, um burro, uma mula, um jumento. Ele aguenta dez ou vinte vezes mais do que o homem. Então, aguenta mais do que? Caminhar, correr e carregar peso. Então, o cavalo, ele tem que ser um porta-enxerto. Para você enxertar a copa em cima, ele tem que ser, não só no citro, mas na manga e outras culturas. Na uva e tudo mais. O porta-enxerto tem que ser dez ou vinte vezes mais resistente do que a copa a doenças de solo e de tronco. Essa é a ideia do porta-enxerto. Quer dizer, o porta-enxerto é para fazer essa copa produzir mais e durar por muito mais tempo. E aí você vai num viveiro e o cara fez lá um monte de mudinha de limão, de galho, colocou para enraizar. Hoje, tem canal de um milhão e duzentos mil seguidores aí no YouTube, não vou citar porque vai ficar chato. Ensinando vocês a fazer muda de manga e de citros de galho. Cortar galho. Vocês inclusive perguntam, às vezes eu estou podando gaviola, manga e citros. Não dá para usar para fazer muda? Não! A não ser que for para tirar borbulha e ponteira. Eu vou fazer um vídeo depois desse falando sobre a importância das copas. Da qualidade da copa que você escolhe para fazer muda. Mas não ficar só no porta-enxerto hoje. Então o cavalo tem que ser dez vezes mais resistente ou vinte vezes mais do que a copa. E aí você vai lá e acha uma mudinha de limão. Vão ali no pé de limão, o limãozinho, o galeguinho, o limãozinho branco, que é um dos sítios mais contaminados com viroide que existe. E eu já falei disso num vídeo e até fiz sub-enxertir para vocês entenderem melhor. É onde você vai ver que o cavalo está salvando essa planta. E aí você vai ver que realmente se eu pegar o galho e aquele limão e fizer muda vai dar errado. Bora lá que eu vou mostrar para vocês. Qual pomar que não tem um pé de limão tai chi ou um pé de limãozinho? Limão galego, né? Limãozinho branco, esse tem semente e esse não tem. Olha aqui, esse aqui é um pé de limãozinho. É um dos sítios mais problemáticos que tem com viroide. Ou seja, que dá doença, racha, casca, depois vem a gomose e entra. Eu já falei sobre isso no vídeo sobre pasta bordalesa. Olha aqui, ele está enxertado. Isso aqui é exocorte. É o viroide que está provocando essas rachaduras. Está vendo? E aí o que acontece? Essa rachadura vem e pode entrar. Aí dá uma chuva aqui, respinga do solo o fungo para cá. E ele pode até morrer. Mas sabe por que ele está vivo aqui há mais de 10 anos? Porque ele está enxertado no citromelo suíngro. Aqui, olha. Olha como é que forma essa batata aqui embaixo. Olha lá, o viroide está tentando descer no citromelo e não consegue. Por quê? O citromelo é resistente a tanto a gomose quanto ao viroide do limão. Aqui, então, esse cavalo aguenta 20 vezes mais do que esse limão. Entendeu agora o que é porta-enxerto importante? Vamos lá para a goiaba para vocês entenderem outra forma de fazer. Aqui no sítio eu faço porta-enxerto de semente, mas na goiaba é clonal. Bora lá. Por dezenas de anos, os porta-enxertos sempre foram feitos de semente, de plantas selecionadas 10, 20 vezes mais resistentes do que a copa. Mas nós aprendemos a fazer mudas de goiaba desde a década de 80, quando o doutor Fernando desenvolveu a paluma, mudas clonais. O que é uma muda clonal? Você pegar o galho e colocar ele para enraizar. Aí veio o nematóide, que é uma doença que pega todas as goiabas e pega na raiz. Pragas aéreas. Vamos fazer um vídeo falando um pouco mais sobre ele. Já tem aí no canal uma playlist só sobre goiaba enxertada no BR de Guaraçá. Eu estou com pouca sensibilidade à luz e aqui está muito calor hoje. Meio de janeiro, linhados, não é brincadeira. Então a goiaba, olha que interessante, o porta-enxerto foi desenvolvido pela Embrapa, é esse aqui, BRS Guaraçá. Vamos falar certo, não é Araçá não, é BRS Guaraçá. BRS de Embrapa e Guaraçá porque ele é uma mistura, um híbrido de goiaba com Araçá. Um híbrido feito na polinização, polinização, lá na flor. Aí nasceu, resistente a nematóide. Agora olha que interessante, para você ter um cavalo resistente a nematóide, nesse caso, ele foi feito uma nova, ele tem uma cadeia genética que tem a qualidade de desenvolvimento, de velocidade de desenvolvimento da goiaba e produtividade e tem a capacidade de não pegar o nematóide da maioria dos Araçás. Só que muitos Araçás não são compatíveis com a goiaba. Mas esse aqui fez um cruzamento. E aí, se eu pegar a semente, que é muito difícil de produzir fruto, e plantar para depois enxertar a goiaba, vai dar errado. Por quê? Porque na hora que ele polinizar, ele vai recombinar a carga genética dele. Então pode nascer uma outra planta nova, que vai puxar mais para o lado da goiaba que pega nematóide, ou mais para o lado do Araçá, que pode apresentar incompatibilidade com as goiabas, com algumas goiabas. Então o que tem que fazer? O BRS Guaraçá, o cavalo é feita muda clonal, igual a goiaba, e depois é enxertada a goiaba. Eu tenho aqui as matrizes do BRS Guaraçá, aqui do lado estão as matrizes de Cotibel, aqui está vendo, Cotibel RG, aqui tem a Paluma, eu tenho aqui mais de 5 mil vasos aqui de matriz de Guaraçá, de goiabas, afora o que está no campo também, que são mais meia hectare, só de goiaba. Então olha a preocupação que a gente está tendo. Então hoje nós temos a muda clonal de goiaba, que não é resistente ao nematóide, para aquele produtor que quer plantar onde não tem o nematóide. E tem aqui o cavalo. Então olha a importância que foi da doutoranda, que fez lá o cruzamento, que é a Soniane, e o doutor Carlos Alberto, que era o monitor dela, e da Embrapa, dentro da instituição da Embrapa de Petrolina, que criou essa maravilha. Então esse porta-enxerto aqui salvou toda a goiaba do Brasil. São milhões e milhões de plantas que já morreram, principalmente no Rio de Janeiro, Petrolina e São Paulo. São os três maiores produtores de goiaba do Brasil. E também Minas Gerais, Distrito Federal está começando, Espírito Santo também, Paraná. Salvou a goiaba porque desenvolveu um porta-enxerto. Então olha a importância do porta-enxerto na agricultura, principalmente na agricultura comercial, onde o produtor investe milhões em irrigação, galpão, cliente, e aí ele escolheu a planta errada, para o solo errado, e aí vai dar tudo errado. Eu vou mostrar a diferença de uma muda de goiaba clonal e a muda enxertada, e eu quero voltar lá no sítio para você ver uma outra utilidade que eu dou para o porta-enxerto a benefício do viveiro. Bora lá! As tecnologias na agricultura mudam muito. Na fruticultura também não fica atrás. Então você imagina, né? A Frucafé fez goiaba por 25 anos assim, muda clonal. O galho enraizado, isso aqui é uma cor de BRG, está aí, está até com o botão aqui já. Então assim, uma muda padrão, está aqui, vendemos mais de 100 mil por ano de Paluma, Cortibel, as Palumas, a Suprema e outras, e só que, de repente, o nematóide entrou e começou a danificar. Nenhuma das goiabas são resistentes ao nematóide. A Embrapa não lançou goiaba. O que a Embrapa lançou? O porta-enxerto. Está aqui a muda enxertada. Então essa muda aqui, ela tem a tecnologia que você vai plantar onde já morreu essa daqui com o nematóide, você vai ter, está aqui uma Suprema, enxertada, está aqui o cavalo, enxerto, aqui uma Cortibel, RG enxertada. Olha o tamanho da sacola, quer dizer, é outra tecnologia, é outro preço e outro resultado. Então o produtor que já está perdendo a roça, o que ele vai fazer? Ele vai continuar aqui. Aí é onde o porta-enxerto veio, como eu já falei, para salvar a goiabacultura. Vamos agora ali na estufa de sítio que eu quero mostrar para vocês. eu estou utilizando uma vantagem de um porta-enxerto para outro fim, não para fruto, mas para outro fim porque ele tem uma característica que favorece que eu tenha mais resultado porque eu estou usando ele. Bora lá! Eu estou aqui dentro da minha estufa de matrizes de citros. A legislação de citros no Brasil é bem dura e eu vou explicar melhor sobre por que elas estão aqui dentro no próximo vídeo. Mas olha o segredo que eu vou contar para vocês. Todo viveirista que estuda, entende fisiologia vegetal, ele acaba tendo sucesso. Por quê? Ele usa em benefício dele as vantagens que as plantas podem trazer na hora de fazer a muda e também de produzir material. A cleopta, por exemplo, olha que coisa importante. A cleopta não é um cavalo indicado, por exemplo, para algumas copas de citros. Por exemplo, os limões. E até porque também a copa fica muito grande. Mas eu peguei a cleopta esse aqui é um limão siciliano. Eu peguei a cleopta e fiz como cavalo aqui dentro do meu matrizeiro. Por quê? Se ela proporciona uma brotação mais rápida e mais vigorosa, o que eu preciso aqui dentro? Produzir ramos. Ramos de qualidade, para eu fazer mudas. A gente vai entender que nesse caso aqui eu não estou usando o cavalo para aumentar apesar que a cleopta é muito resistente, eu não estou usando o cavalo para aumentar a produtividade, fruta e tal, mas eu estou usando para produzir material genético. Olha aqui essa lima da péssia. Olha a quantidade de vezes que já foi cortada esse aqui. Olha aí. Olha, cleopta. Se eu usasse aqui talvez um citromelo, talvez estaria travando o crescimento. mas o citromelo lá na roça para a lima da péssia é interessante, mas aqui para a produção de porta enxerto, não quero confundir sua cabeça, eu estou querendo que você entenda que tecnologia ela existe e você pode usar a seu favor e a favor da natureza e a favor também do seu cliente, a favor do sucesso. Olha o material, você vem aqui tirar um material desse, um material limpo, um material vegetativo que vai gerar mudas de qualidade. Esse é o recado, ou seja, porta enxerto, é tudo na fruticultura. O seu pamá pode durar 20 anos a mais ou muito mais que isso se você usar o porta enxerto adequado. Porta enxerto e cavalo é a mesma coisa, então lembrando que todo cavalo aguenta 10, 20 vezes mais resistente que o homem, assim também quem está montado nele, assim é a fruticultura. Você tem uma copa que às vezes é muito produtiva, mas não tem resistência a algumas doenças e pragas de solo. Então você enxerta ela num cavalo resistente, dali para baixo é aquele outro ser que vai crescer, vai comer, vai conviver com as pragas ali, vai trazer nutrientes para essa copa produzir. Esse é o conceito do porta enxerto adequado. Bom, espero que você tenha gostado e eu quero que você continue aqui no canal, visite as playlists aqui e fique ligado porque nós vamos fazer vídeos nesse batido aí, vídeos mais objetivos ainda, para que você realmente entenda que por trás de uma muda de qualidade de um pomar produtivo tem tecnologia, tem escolhas, tem muita ciência. Porta enxerto de cito, por exemplo, tem mais de 80 anos de pesquisa no mundo inteiro. Então tem países que tem média de produção por hectare muito mais alta que outros porque investiu em porta enxerto. Eu vou falar, fazer um vídeo só sobre isso, essa questão do porta enxerto. Vocês viram aí também que está cheio de folha aqui, isso é folha de cacau e de manga está espalhada aqui dentro. É uma coisa que eu vou mostrar para vocês por que eu fiz isso aqui. Está ligado a temperatura e tal aí do final desse ano de 2023. Outra coisa importante, se você quer estudar mais as nossas plataformas, preste atenção. Além da playlist aqui, tem os shorts aqui também do lado, tem também vídeos ao vivo, tem também aqui a nossa descrição, falando aqui com quem a gente conversa, está tudo aqui os contatos. Ah, eu queria, por exemplo, tem vídeo de maçã no canal, eu queria saber mais sobre maçã. O Frucafé não domina a tecnologia da maçã, mas eu fiz um vídeo lá em Barbacena, está lá o contato ali da Chaca da Mantiqueira. Então você vai falar diretamente com eles, né? Caqui é a mesma coisa e tal, e pesco também. Atemóia também, né? Tem inclusive contato de outros viveiros nas nossas, aqui na descrição. Para você ver que esse canal, ele é um canal para trazer informação como um todo para você produzir mais. Outra coisa importante, lembrando sempre, que se você quer comprar mudas da Afrocafé para a sua roça comercial, você vai comprar com a Afrocafé. Estão os contatos todos aqui embaixo na descrição. Se você quer comprar mudas para o seu quintal, você vai comprar com asplantasonline.com.br, que é a nossa parceira, empresa parceira, que só entrega mudas da Afrocafé no Brasil inteiro. Agora, se você quer pegar isso tudo, sentar aí no seu sofá, na sua sala, na TV, no celular, no computador, e virar um especialista, compra o nosso curso lá na Hotmart, porque aí você vai ficar mais de oito horas vendo vídeos bem objetivos, com muita informação, mas uma infinidade de informação sobre como preparar cova, plantar, comprar muda, podar, combate, praga e doença, como vai adubar, biologicamente, também quimicamente, então tudo está lá. Você vira um especialista. E continue aqui no canal, que nós vamos estar trazendo sempre novidades aqui, e novidades muito além do que você imagina, porque tanto eu quanto os nossos entrevistados fazemos no dia a dia isso. O que nós mais fazemos é isso, o que nós mais podemos ensinar é o que nós sabemos. Se você gostou do vídeo, deixe aqui a sua curtida, se inscreva no canal e toque no sininho. Tocando no sininho, toda quinta, 19 horas, você vai receber um aviso de um novo vídeo, ou qualquer outro dia se a gente fizer um novo vídeo. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. e até o próximo vídeo.